Fausto, quais foram os três eixos centrais da sua fala para esses trabalhadores metalúrgicos e para a assessoria do sindicato? Nós estamos num momento de eleição, eleição para nós é importante, vai definir muito o futuro do Brasil, o futuro da classe trabalhadora, o futuro do movimento sindical, nós temos uma tarefa bastante grande, que é levar a pauta dos trabalhadores para o conjunto da sociedade e para os políticos que são candidatos, nós temos que fazer esse debate sério entre o movimento sindical, mas também com a sociedade em geral e principalmente com ela, e de alguma forma a gente precisa pensar, o movimento sindical precisa de alguma forma se pensar, se colocar as tarefas que tem que cumprir, que está cumprindo, mas que estão ficando cada vez mais complexas, entre elas como lidar com esse enorme contingente de trabalhadores e desempregados e outros que estão vindo. Então nós temos que lidar com essa realidade que é uma realidade dura, mas que é tarefa de alguma forma de que representa os trabalhadores construir saídas para esse conjunto de dificuldades que nós estamos vivendo no nosso país hoje. No Brasil acontece coisas curiosas, o patrão pode discutir política, o padre pode discutir política, o pastor pode discutir política, o jogador de futebol pode discutir política, só o trabalhador não pode, é curioso isso, não é? É bem curioso, a gente precisa fazer uma longa disputa, porque o embate sobre quem são os nossos representantes, com quantos serão os nossos representantes no Congresso é fundamental para a gente pensar o para frente. E a gente tem que se perguntar, por que será? Por que o movimento sindical, por que aqueles que representam os trabalhadores, normalmente estão alijados do debate da política e estão alijados muitas vezes das campanhas eleitorais, que acho que esse é o nosso maior problema. Nós precisamos eleger os nossos candidatos, nós precisamos colocar a gente no Congresso Nacional que defenda a pauta dos trabalhadores.